Ô, então ó, eu queria falar um bagulho que eu achei que foi o melhor momento ontem. Qual? Que a galera não precisou nem puxar grito, a plateia ficou puxando o grito e começou o fim numa vibe. Do boom veps, né? Não foi? Foi. Que é aquele que toca o trompetezinho. É. Aquele beat do trompete é o melhor boom veps. Vamos ver isso aí, vamos ver isso aí depois. É chave. Pode pá. Caralho, ó. Foi a Paula do Barão a batalha. Não sei ainda se eu sei rimar várias coisas ou se eu somente aprendi a atacar Ou se não a responder algo que tem a dizer Um dedo que me aponta uma boca pra me julgar Eu sou a mesma pessoa de alguns anos atrás Eu sou o mesmo jovem, aquele mesmo rapaz Que sempre correu atrás, eu sempre quis mais Graças a Deus hoje em dia eu tenho apoio dos meus pais E consigo ajudar com aquilo que almejo Eu viver desse sonho, realização não desejo Por isso que eu agradeço a todo momento Até quando eu reclamo isso tá no meu pensamento Eu sei quanto foi árdua a minha história Cada sorriso, cada choro na vitória Cada trajetória, cada história mal escrita Cada noite mal vivida, cada choro na minha vida Cada rima e batida que eu tive que escutar Cada vez que eu encostei só pra ver os outros rimar Que eu tive que aprender, que eu tive que chorar Que eu tive que ouvir, que eu tive que gritar Que eu tive que votar Que eu aprendi com meus amigos Até tendo que escutar coisas que são até sem sentido Fazendo a mente até um bagulho Que eu nem consigo pensar assim tão à frente Hoje em dia eu agradeço, isso é fato Alguns me conhecem pelas rimas, pela bebida O álcool, a maconha, as batalhas que são viralizadas Mas eu agradeço a quem me conhece da minha quebrada A rapaziada que realmente viu Quando cresceu, quando aconteceu Quem aprendeu, evoluiu Caralho, ficou até no passado Faltou minha voz, cada beck foi tragado E cada vez que isso entrou no meu pulmão Foi uma história mal vivida Uma mente, uma construção Às vezes a solidão faz alguém até aprender Às vezes muita gente pode emburrecer você Então eu fico mais ligeiro com os meus amigos Eu agradeço os conflitos, os que tão ou não comigo Aqueles que já se foram, os que eu me recordo Às vezes quando lembro, os meus olhos até transbordo Então eu todo dia agradeço a correria Eu lembro quando isso era um sonho que a gente vivia Alguns anos atrás tinha o outro QG Mano, que no estúdio não cabia nem o PC Se tinha o DJ, não podia um MC E se tinha um gravando, o outro não tinha ali Porque nunca via Moleque, olha só que brisa Olha onde a gente tá, viu? Como consegue quando improvisa Nada aí disso foi um roteiro planejado Talvez no passado com tudo isso eu tenha sonhado Hoje eu tenho vivido mais do que agradecido Talvez isso na vida que eu tenho feito de errado Tenho que agradecer mais momentos do meu lado Mais momentos de ter minha família, sou abençoado Amigos que não deixaram o AJ desistir Quando nem o Anselmo mesmo queria estar aqui Então tem muita coisa que eu tenho que pensar Caralho, eu nem sei o que falar Mas eu gosto de beber e eu também gosto de fumar Mas cadê o meu rachixe? Que outro eu quero bolar? Aí, foi fofo Fofo, fofo, fofo pra caralho Nada, eu não sei mais fazer isso não Eu não sabia, eu sabia Na moral, fechei o olho aqui Só naveguei na rima, cuzão Passou vários flashes da nossa vida assim, cuzão Na moral, mano Várias vigências Esse resultado, porra